Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, e vamos aqui para mais um vídeo. Meus amigos, em várias lives eu contei uma teoria minha de que se a Lua estivesse realmente na distância, que eles dizem que ela está, 400 mil quilômetros aí basicamente, dependendo se ela está no apogeu ou perigeu aí, mas em média aí é 384, mas pode estar um pouco mais ou um pouco menos. Se ela estivesse nessa distância absurda, a gente veria ela como uma estrela no céu, e não como a gente enxerga ela, uma Lua cheia principalmente, você consegue ver ali as manchas lunares, inclusive algumas crateras, a cratera de Chico Brahe principalmente. Então eu encontrei um vídeo aqui, olha, que ficou ruim para o globo agora, olha, nem a matemática folclórica deles vai salvar eles dessa mentira, que a Lua está aí a 400 mil quilômetros. Então eu encontrei nesse canal aqui, mentiras expostas, se não me engano o nome do rapaz aqui é Fernando, então se o Fernando estiver assistindo aí, criador, te abençoe meu irmão, forte abraço aí, volte aí, né, o último vídeo dele faz quatro anos, né, então a gente não sabe o que acontece na vida de cada um, mas tomara que esteja tudo bem aí para ele, certo? Então vamos reagir a esse vídeo dele aqui, ó, certo? A cratera da Lua versus o globo, terra plana, né? Então vamos lá, provando mais mentiras do sistema heliocêntrico, esta nem a matemática salva, né? Vamos lá. 384,400 metros aí, né? Mas como eu falei, ela pode estar mais longe ou mais perto, dependendo se está no apogeu ou perigeu, né? Cratera de Chico Bryan, Diâmetro da cratera de Chico Bryan, 86 quilômetros, o raio, né, é 43. Vamos marcando essas informações aí, galera. E aqui ele pega o programa, né, o Google Earth aí, criando um círculo com raio de 43 quilômetros, ou seja, igual da cratera da Lua, né? Está criando no globinho aí. Ele vai colocar em cima da Jamaica aí, né? Uma homenagem aí para os maconheiros da NASA. Percebemos que ele, o círculo, né, engloba o meio da Jamaica, né? Olha ali, praticamente. Cobre todo o meio da Jamaica ali. Agora, consideramos a distância que estamos da Lua. 384 mil quilômetros e a simulamos no Google Earth aí. Olha o que vai acontecer. Olha, vai colocar aí, tentar colocar na distância da Lua. Só que o programa aí, né, a distância máxima que é permitida pelo programa é de 67.701 quilômetros, né? E aqui, você já não vê mais o círculo, né? Não vê nem a Jamaica ali, né? Quanto menos o círculo que ele colocou ali, representando a cratera de Chico Bryan. Isso já desapareceu, né, a 67 mil quilômetros. Você imagina se ele tivesse colocado aqui a 400 mil, né? O programa não deixou. Mas aí, aí já quebra a teoria da Lua estar nessa distância toda aí que eles dizem, né? Menos de um quarto da distância que estamos da Lua, né? Um quarto seriam 96 mil quilômetros. Mesmo assim, a apenas 67 mil quilômetros da distância, é nítido que a Jamaica fica quase imperceptível, né? E o círculo ali que ele colocou, dá pra ver mesmo. Ao diminuirmos em quatro vezes o tamanho da Terra, simulando a distância, teremos o seguinte resultado, né? Então, ele vai pegar e vai diminuir quatro vezes o tamanho da Terra pra dar a perspectiva dos 400 mil quilômetros da distância da Lua do modelo do globo. Pois é, meus amigos. Você acha que a cratera que ele criou no meio da Jamaica ali, representada pelo círculo, seria visível até mesmo a olho nu a essa distância? Olha isso, meus amigos. Olha isso. Mais uma vez aí, o globo sendo aniquilado, exposto ao ridículo, né? Por um simples cálculo, por uma simples observação, pelo pensamento crítico, né? A gente consegue aí chegar na verdade, né? A cratera Copérnicos pode estar na parte menos brilhosa da Lua. É ainda mais visível a olho nu. Ela tem apenas 96 quilômetros de diâmetro. Nove a mais do que a cratera de Chico Bryan. Essa cratera aqui, ó. Acho que é aquela ali, ó. A cratera de Chico Bryan é essa aqui. Aqui embaixo, aqui. E com câmeras potentes... Isso aí. É essa aqui mesmo. E com câmeras potentes podemos até observar a Lua em detalhes, né? Então você vê aí, cada detalhezinho da Lua, né? Será que ela está nessa distância que eles dizem que ela está? 400 mil quilômetros, meu amigo. Com certeza não. Absolutamente não está nessa distância, né? Então você vê aí a Lua, né? Que o Criador fez aí pra regular o andamento da noite. Criou a Lua, né? No quarto dia. Você vê cada detalhe aí, né? Todas essas... Esses sinais de corrosão aí. Que eles chamam de cratera. Que na verdade é sinais de corrosão. De descargas elétricas, né? Que a Lua sofre aí. Pra... Ela se sacrifica no lugar da Terra, né? Esse é o trabalho da Lua aí. Nesse... Sistema elétrico da Terra plana, né? Incrível, né? Então a olho nu, né? Aqui a gente está vendo bem mais detalhes, né? Mas a olho nu você consegue ver nitidamente. As manchas lunares, que são essas manchas escuras, né? A cratera ali de Chico Bryan, né? Então você viu ali que... Ele colocou apenas 76 mil quilômetros, cara. Ele já sumiu a cratera, né? Um círculo que ele tinha feito ali na Jamaica, né? Então, meus amigos, isso prova... Que a Lua está muito, mas muito mais próxima do que eles dizem, né? Entre 5 e 7 mil quilômetros acima de nós. Algumas mentiras ainda não deram conta de esconder a corde, né? Um vídeo muito bom, né? Ciência... Ciência de verdade, né? Uma ciência lógica, né? Sem aquela... Aquele folclore de... Equações matemáticas absurdas aí que só serve pra... Pra confundir as pessoas e manter elas no engano, né? Observação, né? Observação, mensuração aí E a gente chegou à conclusão de que... Sim, a Lua, meus amigos Está muito perto de nós Não está mais de jeito nenhum a 400 mil quilômetros Então, compartilha esse vídeo, né? Quem quiser dar uma olhada no canal aqui Do nosso amigo Fernando Acho que o nome dele é Fernando, tá? Fique à vontade, vou deixar aí na descrição E também fixado aí nos comentários, certo? Então, muito obrigado pela sua presença Deixe seu like aí de apoio Deixe seu comentário aí Estamos juntos E até a nossa live mais à noite Valeu!